Gente, comprei uma tatuagem de colocar no corpo e agora eu vou colocar no meu braço pra ver como é que vai ficar. Tatuagem eu vou botar onde? Na parede? Busada. E eu vou colocar no meu braço pra ver como é que vai ficar. Tatuado. Moro na tatuada. Preto tatuado. Preparado, vai doer? Vai. Vai ficar. Ele gruda? Gruda já. Nossa. Vira o braço, vai virar no braço. Peraí, peraí. Não tá grudando muito não, hein, gente. Calma, Lucas. Tem que pegar mais água, eu acho. Mais pra cima, gente, o pano. Calma. É nervoso, nervoso. Calma aí, tem que... Calma aí, Clara. Calma aí, calma aí. Deixa eu tirar um pouco pra eu estar sentindo que vai ficar meio desengonçada ela. Cuidado, Maria. Não. Imagina a filha por 30 dias. Vida, fica... Tá. Devia ter cortado. Vai, então. Calma, tem que tirar ela. Calma aí, calma aí, deixa eu ver. Deixa eu me desce mais, a Maria tá... Ela quer tirar ela. Vai, vou tirar com o pano. Não, calma, não pode tirar. Tem que tirar de um lado, tem que tirar de cima pra baixo, eu acho. Tem que tirar de um lado aqui. Calma, deixa eu ver. Tatuado. É bem plástico. Você vai fazer... Parece que ficou uma bolha de tinta aqui, de tatuagem verdadeira. Peraí. Ai, tá doendo. Incomoda? É. Tá não se mexer? Vou tirar uma foto. Mas a gente tem que andar com o braço assim, gente. Igual um vovô. Sai de vocês. Vou ver com a blusa, gente. Vou ver como é que fica. Vou ver se vai cobrir mais. Vou mandar, vou lançar, vou lançar. Lançar? Doeu, Lucas. Muito. Mas é isso, gente. Obrigado, Caixinha. Obrigado, Caixinha. Obrigado, Caixinha. Obrigado, Caixinha. Obrigado, Caixinha. Obrigado, Caixinha. O que é isso?